Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! Eita porra! Eita porra! Meu Deus! Será que agora ele não vai gaguejar mais não, que desprendeu a língua dele? Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Tchau.